Vamos lá, Mimí. Tô aqui nas bolinhas. Ai, que bonitinho! E o medo de quebrar a abril nisso? Calma, deixa eu montar a primeira. O que é? O que vocês acham que é? Olha que lindinho! Agora eu tenho uma granada e tenho o negocinho da Raze. Eu ia dar a mesma coisa.